Fala Nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área e estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal. Se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal, se você não for inscrito e ative todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que sai aqui no canal. De lembrar que é muito importante que você contribua com esse vídeo, interaja de alguma forma, principalmente deixando o dedo no like, pois só assim o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e passa a distribuir cada vez mais ele aqui na plataforma, beleza? O vídeo de hoje é um plantão, meu amigo, um plantão, gente, porque um site lá de Minas Gerais e já está se disseminando aí na internet que Gilberto está em Salvador, pois é Gilberto, ex-Bahia, atual atacante do Cruzeiro, mas segue aí afastado do elenco cruzeirense, e está em Salvador. Tanto ele quanto a esposa postaram stories ali naquele famoso trajeto do aeroporto de Salvador, no Bambuzal e também no próprio aeroporto. A gente vai ver isso agora aqui no canal. Deixa eu jogar aqui na tela para a gente ver a matéria do Tempo Esportes lá de Minas Gerais. Afastado do Cruzeiro, Gilberto embarca com a família para a Bahia. Gilberto estaria passando um tempo com a família na capital baiana após não fazer mais parte dos planos do técnico Zé Ricardo no Cruzeiro. Atacante, afastado do Cruzeiro desde o início do mês, desembarcou nesta sexta-feira em Salvador, que fica na cidade de Lauro de Freitas, se referindo aqui a onde fica o aeroporto. O jogador não faz parte dos planos do técnico Zé Ricardo, conforme confirmado pelo treinador. Há interesse da Raposa em negociá-lo, mas segundo apurou o Tempo Esportes, até o momento o atleta não recebeu proposta de nenhum clube. Gilberto estaria passando um tempo com a família na capital baiana. Segundo fontes próximas ao jogador, ele estaria em busca de uma nova casa em Salvador, mas não teria recebido proposta do Bahia. Está aí, galerinha. Saiu há uns dias atrás que Gilberto estaria interessado em voltar para o Bahia. Antes, eu quero colocar aqui. Danzinho, lá da Band e das mídias independentes, acabou postando aí no seu Twitter a foto onde Natália Barreto, esposa de Gilberto, postou aí no aeroporto internacional de Salvador. E aqui a gente vê a Natália Barreto postando mais o próprio atacante e ali aquele caminho do Bombuzal de Salvador, mostrando e indicando que eles estão aqui na Bahia. Inclusive, na foto do aeroporto, a gente pode ter visto um coração ali, né? Onde mostra, para mim, pelo menos que ela está voltando para o lugar onde eles foram muito felizes, né? A gente sabe que a passagem de Gilberto, tanto no futebol de fora, tanto no cruzeiro, não foi muito feliz para o atacante, né? E ele poderia estar vindo para a Bahia, comprando casa na Bahia ou alugando para tentar cavar uma vaga no tricolor de aço na próxima temporada. E aí eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você aceitaria, Gilberto, de novo vestindo a camisa do Bahia? Eu, particularmente, sim. Principalmente para um jogador ali que fosse compor o elenco. A gente já viu nessa temporada que a gente precisa muito, muito, muito mesmo de peça de reposição no elenco. Quando a gente não tiver jogadores que estão em alta, a gente possa substituir na mesma altura. E Gilberto, pelo menos vestindo a camisa do Bahia, né? Acabou provando que tem capacidade, sim, de atuar em alto nível no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, no cruzeiro, ele não foi muito feliz. Acabou manchando aí, né? A sua trajetória que vinha muito bem desde o Bahia, tanto lá no futebol dos Emirados Árabes. Mas eu acho que o jogador, meu amigo, não desaprendeu a jogar, não. E o cruzeiro desse ano, é difícil você indicar um jogador aí que tenha despontado, né? Que tenha se destacado nessa equipe do cruzeiro. O próprio Bruno Rodrigues, que é o atacante hoje titular do cruzeiro, vive de altos e baixos, né? Então, eu acredito que o ambiente no cruzeiro também não contribuiu para Gilberto ir bem. Eu acho que poderia, sim, ser um bom reforço, principalmente ali se tratando em composição de elenco. Não acho que deveria ser o cara, né? A grande contratação do Bahia para a temporada de 2024. Precisaria ter um outro centroavante, né? Com muito mais peso, com muito mais gabarito, né? Para chegar e disputar a posição com Gilberto. Mas eu acho que Gilberto poderia, sim, ser um bom reserva para o Bahia. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E deixa nos comentários também se você acha que o jogador vindo para a Bahia está indicando, né, que ele realmente está disposto a negociar com o Bahia, né? Faça, seja, haja o que houver, né? É realmente a preferência dele. Deixa aí nos comentários abaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!